Olá, tudo bem pessoal? Quem é que não gosta de um pão quentinho de padaria? Nós hoje vamos fazer esta receita juntinho. Então vamos lá. Nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 2 colheres e meia de sopa de açúcar, 200 ml de leite aproximadamente, 1 ovo inteiro, 10 gramas de fermento biológico em pó, 1 colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de margarina. Vamos começar despejando a farinha em uma bancada, pode ser em uma bacia. Fazer uma abertura no centro, adicionar o açúcar. O ovo, a margarina, 2 colheres, junte uma colher de chá de sal, e vamos cobrir um pouco para colocar o fermento. 10 gramas de fermento biológico em pó, é um pacote inteiro daquele, e vamos colocar o leite aos poucos, bem pouquinha quantidade, para ir penetrando na farinha. Pessoal, então vamos manipular bem a massa, até ela chegar nesse ponto aqui, formar uma bola. E depois vamos dividir a massa ao meio, para ficar mais fácil de sovar. Repare que ela está bem soltinha, no ponto certo, não está grudando na bancada, e nem está ressecada. Cuidado ao colocar a farinha para trabalhar a massa, para não colocar demais. É sempre aos pouquinhos, polvilhando, para poder trabalhar. E a quantidade correta é essa mesma, aproximadamente 500 gramas. estique bem, como se você estivesse rasgando a massa. Isso aí vai fazer a diferença do seu pão, se ele vai ficar macio ou não. Aí também está a diferença da massa da pizza. Se fosse pizza, nós não precisaríamos dar essa rasgada na massa. Vou usar essa expressão rasgar, porque é a que mais parece com o que a gente faz. Bem, após formar esta bola, já podemos colocar em uma vasilha, tapadinha com pano de prato ou com filme plástico, e levar a um lugar aquecido, como um forno desligado, para aguardarmos 40 minutos. Após esses 40 minutos, ela já vai estar assim, bem crescida. E vamos trabalhar, então. Leve a massa bancada novamente. Vamos dividir essa massa em três partes. Quando nós tiramos ela da fermentação, ela perde um pouco o volume. É normal. Depois ela retorna. Então, damos mais uma amassadinha. Acertamos um pouco e dividimos em três, para fazer o pão desse tamanho que eu fiz. Então, deixar a distância de dois centímetros entre as camadas é o suficiente para fazer um pãozinho padrão. Pessoal, não precisa esticar muito. Estique um lado, estique o outro, já está bom. Vamos enrolar. Acertar as pontas, para não ficar abrindo. Normalmente, embaixo, ela fica... Na terminação ali, a gente dá uma amassadinha melhor, para que não abra. Outra parte, cortamos em camadas. Cada parte dessa, dá cinco pãezinhos. Amassamos de um lado, amassamos do outro. E vamos enrolar com os dedos, sempre dando uma amassadinha. Cada volta que você der, dá uma empurradinha com os dedos. E finaliza. Dobrando as pontas. Bem, ficam assim, então. Parece pequeno, mas ele vai ficar mais de 20 minutos para fermentar e crescer um pouco mais. Vai dobrar praticamente de volume. Aqui eu vou fazer alguns pãezinhos, que sobrou a massa. E vou colocar leite condensado, após estar pronto. E coco ralado por cima. Então, eu vou passar gema com um pouquinho d'água, como eu vou fazer nos outros. Bom, vou passar em todos eles, a misturinha de gema com um pouquinho de água. Olha, assou em 20 minutos. E vamos experimentar. Aqui eu vou testar com a manteiga. Veja como absorve, que massa boa que absorveu a manteiga. Está quente ainda o pão. Pessoal, não resistiu. O pão está muito gostoso. Ficou maravilhoso realmente esse pão. Uma receita. Eu não esperava que o pão fosse ficar tão macio. Igualzinho pão de padaria. Padaria de padaria boa. Espero que vocês façam essa receita. E vocês vão ver como fica realmente muito bom. Bem, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Quem não é inscrito, pode se inscrever. E compartilhar e comentar a receita. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder. Pessoal, recapitulando. A massa na primeira etapa fica 40 minutos, descansando, coberta, para fermentar. Após isso, você vai fazer o formato dos pães. E ela volta para fazer o tempo total de fermentação, que são mais 20 minutos. Depois disso, então, os pães poderão ir ao forno por 20 minutos aproximadamente. Eles vão estar assados. O forno deve estar bem quente. 220 de temperatura, mais ou menos. 200, 200 graus. E você deve colocar uma forma com um pouco d'água na parte de baixo. Do forno. Quem não tiver uma segunda grelha para colocar no forno, coloca no próprio assoalho do forno. Na parte baixa. Ok? Com um pouco d'água. Não precisa ser muita água. Esse vapor é que vai ajudar o pão a ter essa característica do pãozinho de padaria. Ok? Ele vai ser assado com vapor. Um abraço grande em todos vocês. Até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.